Olá, tudo bem com vocês? Quero pedir desculpas, né? Porque hoje nós já estamos aí no nosso... Hoje é o nosso quinto dia da nossa campanha de oração. E era pra mim ter gravado ao vivo mais cedo, né? Mas eu estou tendo problemas com a minha internet aqui. Minha internet não está nada boa. Eu penso que tenho que trocar de plano aqui, pegar um plano melhor, né? Um plano melhor pra poder estar gravando aí as nossas lives, os nossos vídeos, poder melhorar aí a nossa transmissão. Mas vamos esperar aí que Deus possa estar nos abençoando, né? Nos dando essa oportunidade, provendo isso aí na nossa vida, pra que a gente possa estar tendo condições de pegar uma internet melhor. Mas, de qualquer forma, eu estou gravando, vou deixar gravado esse vídeo aqui, transmitir a vocês, por causa desse problema da internet. Mas a nossa campanha está de pé, continua. Deus está operando maravilhas. Eu já tenho aqui testemunho de pessoas que têm me enviado, né? Falando que têm sido abençoado, que já estão contemplando milagres. E é uma maravilha. Então, eu te peço que você me ajude a estar aí, compartilhando, né? Estas mensagens, esta oração, esta campanha, com aquelas pessoas que você, que você, Deus, desperta aí na tua mente, no teu coração. Aquela pessoa que você está pensando, está imaginando, que precisa ser alcançada aí pelo Evangelho da Graça, pela misericórdia de Deus, né? Pelas bênçãos do Senhor. Aquela pessoa que está precisando de um milagre na área financeira, no matrimônio, na saúde, no... na relação aí com os filhos, né? Às vezes com um problema na justiça, às vezes com a possessão maligna aí, presa aí no mundo dos vícios, né? E que você possa estar me ajudando, né? Que esta oração, que esta palavra, que esta ministração chegue até o coração dessa pessoa, através aí das nossas redes sociais. Você possa estar compartilhando. E eu tenho certeza que você, sendo um canal de bênção, um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas, com certeza, muitas bênçãos Deus tem para poder te abençoar, retribuir a você, te recompensar por este gesto, tá? Então, eu quero te pedir, antes de mais nada, que você me ajude, tá? A divulgar, através das redes sociais, essa campanha de oração nossa, porque ela tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, e Deus tem promovido aí a restauração, um milagre, a bênção na vida dessas famílias. Assim como você também. Tenha fé e acredite, porque o teu milagre já está sendo realizado. Tem pessoas aqui que já recebeu, e você já está prestes a receber também, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar aqui, então, ministrando mais uma vez, né? A palavra de João, no capítulo 14, verso 13 e 14, que é a passagem que o Espírito Santo nos direcionou, que Deus nos sensibilizou, e traz revelação ao nosso coração, a respeito da nossa conduta, como que nós devemos ser, e proceder no nosso dia a dia, em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Que você possa meditar nesta palavra, que ela possa falar profundamente ao seu coração, e tenho certeza que a tua vida será renovada, restaurada e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia e me acompanhe aí, capítulo 14 do livro de João, verso 13 e 14, que a palavra de Deus, ela diz assim, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, Deus está revelando para nós aqui, Jesus está falando, que Ele fará, né? O que nós pedirmos no nome dEle ao Pai. O Pai fará, porque o Pai, vendo a nossa fé, a nossa convicção, a nossa força, a nossa gratidão a Ele, né? E a nossa dependência, Ele faz questão de nos atender. E percebendo isso, que nós estamos aí, dependendo dEle, e acreditando nele, e acreditando nessa palavra, é que Ele nos atende, e pode ser glorificado no Filho. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, para adorá-Lo, e sermos gratos a Ele, pela vida que Ele nos deu, e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Então, essa palavra não quer dizer que Deus vai nos atender em coisas que não condiz com a vontade dEle, né? E com a palavra dEle. Desde que estejamos alinhados aí, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, dentro, debaixo da direção, na posição, e pedindo coisas que são bênçãos na nossa vida, e na vida de mais alguém, e com certeza, Deus nos abençoa. Tá bom? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece e sabe das nossas necessidades. Por isso, você não se preocupe. Descansa nessa palavra, tenha fé, acredita, e receba o teu milagre, em nome de Jesus. E eu estou aqui, firme, firmado na rocha, firmado na palavra de Deus, com muita fé, sempre orando pela sua vida, e pela vida da sua família. Tá bom? Que você possa deixar o seu comentário aí, nas redes sociais, deixar o seu nome, tá bom? E a cidade de onde você é. Me diz aí de onde você é, deixa aí o seu nome, tá? Comenta, que eu vou estar orando por você, todos os dias. Sabe por quê? Porque você está ligado em mim, em Cristo Jesus. Nós somos um só no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo vive em nós. Ele é o nosso cabeça. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte deste corpo, eu estou ligado a você, eu estou conectado a você. E se a tua vida não vai bem, se algo está te atormentando, te afligindo, te angustiando, te levando para baixo, te entristecendo, eu também não estou bem. Eu não posso estar bem vendo que o meu irmão, aquela pessoa que está junto comigo, no corpo de Cristo, unido no corpo de Cristo, está passando por dificuldades, por algum problema. Então, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, que é a minha convicção, a minha fé, a minha crença na palavra de Deus, né? A minha vida espiritual, meu ministério, o que eu tenho, eu coloco à sua disposição, eu intercedo junto ao pai, junto ao filho, em nome do filho, para que você possa ser curado, para que você possa ter o casamento restaurado, para que você possa ser próspero nas suas finanças, para que você possa ter esse problema na justiça resolvido, ou enfim, seja o problema que for, eu não posso dormir tranquilo, sabendo disso. Então, se você passa por alguma dificuldade, deixa aí o seu nome, tá? Deixa o seu nome, fala de onde você é, que eu te amo em Cristo Jesus. Por que eu te amo em Cristo Jesus? Porque eu amo Jesus, e porque eu me amo, e porque nós somos um só, em Cristo. Então, isso é automático, e como prova desse amor, a minha atitude é interceder por você, tá? Com muita fé, porque eu creio que quando nós oramos um pelos outros, em um só propósito, a palavra fala, que Deus realiza o nosso pedido, Ele atende o nosso clamor, as nossas súplicas. Amém? E eu quero estar orando por você, quero ter aqui o teu nome, saber de onde você é, para eu poder estar intercedendo, em seu favor, junto ao pai, junto ao filho, e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Conta comigo em oração, sempre. E eu também conto com você, preciso muito da sua força, muito da sua oração também, tá? Então, vamos ver? A palavra de Deus, é isso aí. E eu farei o que vocês pedirem, em meu nome, para que o pai seja glorificado no filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Glória a Deus, aleluia. E eu quero, nesse instante, então, orar por você, e por essas pessoas, as quais você está sendo o canal de bênção, para transmitir essa mensagem, essa oração, essa campanha de oração. Deus me falou que, aquela pessoa, que são sete dias de campanha, hoje nós estamos no quinto dia, no último dia, no último segundo, ou no momento em que, qualquer, aquela pessoa que ver este vídeo, em qualquer época, aonde este vídeo alcançar, aquela pessoa receberá, a misericórdia de Deus, e será envolvida pela graça do Senhor, e as bênçãos serão derramadas sobre a vida dela, e o milagre que ela necessita, será realizado, em nome de Jesus. E tudo isso voltará, em dobro, em triplicado, voltará de uma forma grandiosa, para a tua vida também, e para a minha vida, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela minha esposa, quero orar pelos meus filhos, quero orar pelos meus parentes, a minha família é muito grande, pelos parentes da minha esposa, que também é muito grande, pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus chefes, patrões, os donos da empresa, pela empresa que eu trabalho, pelos meus vizinhos, pelos meus contatos aqui, das redes sociais, contato telefônico, enfim, por todos aqueles, que eu tenho a oportunidade de conhecer, que estão por aí, espalhados mundo afora, em todos os continentes, e que buscam aí, a nossa ajuda em oração, amém? E eu preciso que você me ajude também, nessa corrente, nessa campanha, orando aí, uns pelos outros, porque nós unidos, como igreja, orando, clamando ao Pai, a nossa força é muito poderosa, a oração, ela tem muito poder, a palavra de Deus também, e Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é o Senhor dos Exércitos, Ele é eterno, Ele é tudo na nossa vida, e é o nosso Pai, acima de tudo, e nos ama, incondicionalmente, com amor infinito, uma misericórdia infinita, amém? Glória a Deus, então vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu te apresento, neste momento, a minha família, e todos aqueles, que aqui estão comigo, vendo, este vídeo, participando, desta oração, desta campanha de oração, Papai, em nome de Jesus, visita cada um, neste momento, Senhor, derrama das tuas bênçãos, sobre a vida deles, ó Pai, que a tua misericórdia, alcance a vida de cada um, que a graça do nosso Senhor Jesus, possa nos envolver, por completo, Pai, e que nós possamos nos infruir, desta graça, meu Deus, imerecida, Pai, é no nome de Jesus, que eu clamo, que eu suplico, e que eu peço ao Senhor, são vários os problemas, na área da saúde, na área financeira, nos matrimônios, nos familiares, na justiça, vícios, opressões malignas, são problemas de toda espécie, natureza, e o Senhor conhece, o Senhor sabe, o que o inimigo tem feito, para tentar nos derrubar, tentar nos atingir, tentar nos enfranquecer, mas nós somos mais que vencedores, no Senhor, na tua palavra, no teu amor, na tua graça, nós estamos aqui, firmados na rocha, que é Cristo, nós estamos aqui, unidos em um só corpo, Pai, como igreja, como membros do corpo de Cristo, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, pela sua misericórdia, Pai, nós queremos, a partir de agora, meu Deus, contemplar, as bênçãos do Senhor, e os milagres do Senhor, em nome de Jesus, e que toda legião de demônios, Satanás, e seus demônios, sejam lançados, pelos anjos do Senhor, no mais profundo do abismo, e trancafiados lá, que de lá, eles jamais, nunca mais, saiam, para nos atormentar, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, nós determinamos, nós pedimos, ó Deus, e acreditamos, no Teu poder, acreditamos, no Teu amor, e na Tua misericórdia, Pai, que o Senhor, seja glorificado, no Filho, através das nossas vidas, que o Senhor, seja honrado, louvado, e glorificado, clama ao Senhor, meu Deus, também, pela minha vida ministerial, pela minha vida espiritual, pela minha vida material, que o Senhor estenda, Tuas mãos, meu Deus, poderosas, sobre a minha vida, sobre a minha família, Pai, e me abençoa, em nome de Jesus, e me fortaleça, Pai, me ajude a crescer, cada vez mais, espiritualmente, ministerialmente, materialmente, para que eu possa ser, meu Deus, canal de bênçãos, Pai, sobre a vida aí, de milhares e milhares, de pessoas, mundo afora, que o Senhor, deseja alcançar, com a Tua palavra, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, e com a graça, do nosso Senhor Jesus, me usa, Pai, nesta obra, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, eu te glorifico, e eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, amém, amém e amém, amanhã, nós estaremos de novo, ministrando mais um dia, da nossa campanha, tá bom? Que Deus possa te abençoar, grandemente, e que você possa, me ajudar, a divulgar, o Evangelho da Graça, para que ele possa alcançar, milhares e milhares, de vida, e garantir aí, a salvação eterna, a restauração, e o milagre, na vida dessas pessoas, seja um canal de bênção também, na vida do teu próximo, amém, glória a Deus, aleluia, amém. amém.